Olá, Damista! Seja bem-vindo ao meu canal. Está aparecendo aqui os cards de informações do DM Feira, que vos fala. Beleza, pessoal? Hoje eu vou fazer um vídeo mais informativo, tá? Eu vou primeiro mudar para a tela e vocês verem aí o site dmferreira.ml, tá bom? Hoje eu vou fazer um vídeo com vocês para poder mostrar alguns canais de damas que temos aí, ao qual eu me inscrevi para poder aparecer ali nos canais vinculados, beleza? Então eu vou mostrar para vocês aqui a tela. E aí eu vou compartilhar pequenininho assim mesmo. Está aí, DM Ferreira. Se você buscar no YouTube DM Ferreira, deve aparecer aqui o primeiro canal como o meu, ou então você coloca DM Ferreira Damas, né? Se você já está aqui, você já achou o meu canal. Mas vamos aqui abrir. DM Ferreira. E aí você vai abrir. Isso se você não souber, tá? Vai abrir aqui o sitezinho. Eu vou parar o vídeo de reprodução automático. E aí você vai vir aqui nessa aba canais. Você consegue ver aqui, ó. Está aparecendo canais aqui. Esses canais são os canais que eu me inscrevi com essa conta do YouTube. Por quê? São os canais relacionados ao jogo de damas. Obviamente tem um de xadrez aqui que eu também gosto um pouquinho. E um outro aqui de algum conhecido meu. Vamos lá. Primeiro do canal do Mestre Augusto. É só você clicar aqui. Todo mundo já deve conhecer, na verdade, o canal do Mestre Augusto, né? Oito vezes campeão brasileiro. Enfim, dispensa comentários sobre ele. É um mestre internacional aí, renomado, tá? Então ele está aí. Ele traz partidas, traz finais, traz conhecimento teórico e opiniões. Então é um canal muito legal para vocês acompanharem. Quem tiver interesse, dá uma conferida lá. O canal do Mestre Conrado, que está aqui também, o segundo canal, também é um canal excelente. Ele faz lives, acho que todo dia. Todo dia tem live dele de uma hora de duração, uma hora e meia, não me recordo. E tem vídeos também, vídeos curtos. Agora, ultimamente, ele está fazendo. Então também é um ótimo canal para você estar aprendendo o jogo de damas. Ele faz vários comentários, mostra temas e a memória do homem também é fantástica. Ele tem várias sacadinhas de partidas que ele jogou há tempos. Ficou gravado na memória. Então vamos aqui descer um pouquinho. Esse canal do Marcos Ellison é do Marquinhos lá de Itapetininga. Um abraço. Ele é professor, então ele tem algumas aulas ali sobre o jogo de damas. Então por isso que eu me inscrevi e deixei ele aqui à mostra, que ele fazia aulas. Acho que ele tinha turma de treinamento lá, não sei se ainda tem. Mas aí tinha algumas aulinhas ali e aí eu me inscrevi também. Para você que entrar aqui, você pode dar uma olhada. Esse Cortes aqui, eu vou me desinscrever, não sei porque eu estou aqui nele. Vou até fazer isso agora. Cancelar a inscrição, não sei porque eu escrevi, foi automático, sem querer. Daqui a pouco vai aparecer. Eu vou só atualizar aqui para ele sumir daqui. Então vamos ver aqui. Tá, sumiu. Fernando Moretti, o mestre Fernando Moretti, que já é saudoso hoje, porque ele faleceu no período da pandemia. Não sei o motivo, mas infelizmente perdemos. Ele é um grande amigo. Muito gente boa, carismático e bem querido no jogo de damas, no meio da México. Saudoso hoje, mas tem muita coisa boa ali, principalmente parte teórica, tá? Coisa que ele tinha aí, ele usava em competições, tá ali. Então é um canal muito bom para vocês darem uma olhada aí, quem não conhece, tá? Esse canal O Navegante não tem a ver com damas. É um tio meu, quiser dar uma força, clica aí. E aí vai dar uma força para ele. Aqui o Léo Sarcedo, também saudoso. Acho que foi o primeiro canal propulsor do jogo de damas. É um canal muito bom. Quem quiser dar uma olhada, tem muita coisa ali. E é saudoso, então não tem mais vídeos novos. O próximo canal aqui é Aprenda Damas, né? Esse aqui, acho que todo mundo aí já está inscrito nele. Para você que quer ver partidas de praça, não estou dizendo que são jogadores ruins, não. Tem muitos jogadores ali bons. É partidas de praça mesmo, que eles jogam numa praça lá, parecem se reunir lá e jogam. Aí eles decidiram filmar o Alexandre aqui. Tem muita, acho que tem playlists no canal dele ali, que está ensinando também, tá? Tem playlist que ele faz finais, ensina finais. E tem também aulão, né? Parcerias que ele fez aí com mestres. Enfim, é um canal aí. Para quem não conhece, que eu acho que todo mundo já está inscrito, mas quem não conhece, vale a pena dar uma conferida. É bem legal esse aqui. Esse aqui é o Libonacci. Esse aqui também é legal, pessoal. Ele faz live toda segunda-feira, se não me engano, à noite, às 8 horas, 8 e meia. Acho que ele está tentando fazer live. Tem muito conteúdo antigo aí, sobre o jogo de damas. Tanto a 10x10, que não é todo mundo que faz conteúdo sobre 100 casas. Ele faz conteúdo voltado para 100 casas. E também faz para 8x8, que é 64 casas, tá bom? Então, para quem gosta de 100 casas, o canal do Ezequiel Libonacci é muito bom. E ele faz... Na verdade, ele te estimula. É legal também isso aqui. Que ele tem um método de treino dele. E aí ele tenta passar esse método de treino que une nada mais que a máquina, o pensamento da máquina, com o método de você pensar e você tentar utilizar a máquina para adaptar o seu jogo. Enfim, é o método Breniak. É o método que ele, acredito eu que ele criou, e aí ele está difundindo esse método de treino. Então, é legal você ver uns vídeos dele lá, que ele vai trabalhar esse método Breniak. Beleza? Eu recomendo também, porque eu acho legal. E para 100 casas, que não é todo mundo que faz conteúdo para 100 casas, e ele faz. Então, eu acho legal também divulgar isso aqui. Apesar que ele tem mais inscritos, às vezes muitos de vocês já estão inscritos no dele. O do Adegilson, acho que é Adegilson, jogo de damas, raciocínio, esporte. Enfim, clica aí, tem muita coisa teórica aqui, tá bom? Que ele passa, não sei se é de conhecimento próprio, livros, mas é muito bom o conteúdo que ele colocava. Eu acho que ele não está atualizando o canal já faz um tempo, mas é um canal que eu achei bonito. Assim, o método de ensino, assim, né? Ele fala bem e com propriedade. Bem legal. Isso aqui é de xadrez, não vem ao caso. Brancas e Prezes, 3 inscritos. É coisa antiga, eu acho que nem atualiza mais. Era sobre damas também, é competição. Enfim, da Liga Oeste Paulista. Isso aqui é a Academia, Brancas e Prezes também é da competição, é do mesmo pessoal. Talvez atualizou um pouco mais. Shad Paula, uma conhecida minha. Quem quiser dar uma força também, inscreve no canal dela aí. Ensinando xadrez, eu achei legal isso aqui porque eu vi um vídeo esses dias, porque eu também gosto e tinha uma coisa legal ali. Aberturas Perdidas, do Jânio. Um abraço, Jânio. Ele deve ter começado em 2020 aqui, o canal Aberturas Perdidas, período de pandemia. E está aí, crescendo cada vez mais. Ele faz mais parte da parte estatística do jogo, né? A princípio, ele fazia aberturas perdidas mesmo. Ele desvendava ali aberturas que não funcionam e colocava as variantes ali para provar que não funcionavam. E aí, depois, ele começou a colocar golpes, enfim, coisas mirabolantes aí. E está legal. É uma coisa mais sistêmica para demonstração, beleza? Aí vocês dão uma olhadinha aí que é legal também. Academia de Xadrez e Damas, Suzano. Isso aqui é do Mestre Moisés, né? Lá de Suzano mesmo. Acho que ele filmava aqui bastante torneios presenciais que ele tinha lá na academia deles lá. Lá em Suzano mesmo, na região São Paulo ali. Então, aqui tem bastante coisa aqui. Partida de Mestre. O Saudoso Osiel tem partida dele aqui. Humberto Bifoco. Enfim, tem bastante partidas aqui interessantes. E é aquele ambiente de torneio, né? Por mais que seja um torneio, talvez, com menor número para treino ali, ou o que eles faziam, corriqueiros, né? Mas é ambiente de torneio. Aqui o Passarote, né? Eu coloquei ele aqui porque ele trabalhava com peças, material de jogo de damas, né? Tabuleiro, peças, enfim. Agora ele está estourado aí no ramo de feira do rolo, né? Esse tipo de coisa aí. Mas é legal também o canal dele. Só que eu não... Eu coloquei aqui mais por causa que ele trabalhava com as peças de damas. JP Barreiras. Aqui tem um canalzinho. E ele colocava umas coisinhas legais aqui. Só que eu acho que ele parou de movimentar. Não sei. Mas se quiser dar uma olhada a quem interessar. Damas Express! Do Fernando, lá do Rio de Janeiro. Esse canal aqui vocês já devem conhecer. A maioria de vocês. Quem não conhece, dá uma olhadinha. Ele coloca muita teoria ali também. Ele tem um método de ensino que muita gente pode gostar do método dele. E é mais teórico, né? Quem procura aberturas aí também é interessante. Michel Janik. Michel Janik aqui já é do exterior, né? Mas parece que ele tem amizade com alguns brasileiros. Com Vinícius Damir, o Augusto Carvalho. Enfim. Eu coloquei aqui porque ele coloca bastante partidas de mestre. Andou colocando partidas de mestres aí. Então eu coloquei aqui também. Sou inscrito no canal dele. Damas Brasil! Damas Brasil aqui do mestre Odair. Mestre professor, né? Que difunde o jogo de damas aí também. Vamos dar uma força pra ele. Ele fez parceria com o mestre Vinícius Damir aí, né? O campeão brasileiro aí. Um dos melhores, se não o melhor jogador de damas do Brasil hoje. E tem também parceria com o Lucas Massola. Um campeão brasileiro também. Que tá aí no topo do ranking aí dos jogadores do Brasil aí de damas. Então, um canal muito bom também pra dar uma olhada. Esse jogo de damas aqui... É um segundo canal do... Do Alexander lá do... É Alexander do Aprenda Damas, né? É um segundo canal. Esse aqui ele coloca as partidas na íntegra. Sem análise, sem nada. Ele só posta a partida pra quem quiser acompanhar. Então é legal também se quiser dar uma olhada. Que aí você só vai ver os joguinhos de praça. Por quê? Porque às vezes ele coloca umas partidas que não foi pro canal dele principal. Aí ele bota aqui também. Aí você pode assistir as outras partidas. Paulo Machado Damas! Também é legal. Esse aqui ele tá colocando as partidas aí mais recorrentes, né? E tá mantendo todo mundo atualizado do que tá acontecendo no jogo de damas aí. Ele posta todos os campeonatos aí. O pessoal manda a partida pra ele. Ele tá postando a análise da forma de VD. Ele coloca o programa lá pra analisar. Enfim, tá bastante legal. Eu gosto de acompanhar algumas partidas aqui. porque aí é legal, né? Ele faz o comentário ali e você tá vendo ele faz transmissões. É um canal bem bacana aqui. Se vocês não conhecem entra lá. Quem conhecer também já faz parte lá. Então tamo junto. GM Damas! GM Damas! É do Gabriel, né? Então acho que o nome GM não é grande mestre não. É de Gabriel Moreira se não me engano. Não tenho certeza. Medeiros? Não sei. Mas é GM Damas! E aí ele postou um vídeo ou outro aí. Não sei. Pouca coisa ainda. Mas eu acho que ele pretende fazer mais coisas. Damas Aprendiz! Nosso amigo Luiz Taira, né? Luiz Taira que parou aí de postar vídeo faz um tempo. Mas eu falei com ele. Ele falou que pretende voltar. Não sei quando. Mas pretende, tá bom? Então é um bom canal aí porque mostra a forma que um aprendiz vê o jogo e a evolução dele. Ele vai evoluindo e tem bastante coisa no canal dele que é legal, tá? Pra quem é aprendiz e vai aprender agora você aprende com quem tá aprendendo e assim vai. Também é legal. É uma forma de ver, tá? Pra quem gosta e pra quem já foi inscrito também. Tamo junto. Até vovô! É um conhecido meu. Lucas Massola. Parece que ele parou com o canal dele. Mas tem coisas ali ainda interessantes no canal do Lucas Massola. Quem quiser dar uma olhada lá entra lá no canal dele. E Michele de Paula também é conhecida minha. É um canal secundário dela. Dois canais ela tem. Então é isso, pessoal. Os canais de damas principais aqui que eu vi. Posso ter esquecido de alguém? Posso ter esquecido. Acho que tem canal do Luzimar também que aí fala sobre programas, né? Tem o canal do François Paulo, que aí é do Dama Ciência, né? Então aí vocês podem procurar aí. Mas eu acabei ainda não me inscrevendo. Ainda. Talvez eu me inscreva depois. Beleza, pessoal? Vou ficar por aqui. Esses são os canais. E eu, por enquanto, ainda já tô inscrito, né? Pra poder aparecer aqui na lista de canais parceiros. Beleza? Eu vou ficar por aqui hoje. Foi só uma indicação mesmo. mostrando uma forma de você conhecer os canais que não são o meu propriamente dito mas são canais que eu indico ali, né? E tá na aba de canais. Às vezes você fala Ah, mas só tem o seu canal pra quem chegou aqui. Aí tem esses outros canais que você pode dar uma força também dar uma olhada e todo mundo cresce junto. Valeu? Vou ficar por aqui. Tchau! Tchau!